Um cochilo e o comerciante Sérgio Padilha, de 43 anos, acabou caindo com o carro dentro da lagoa do Parque Solon de Lucena. Depois do susto, o comerciante conseguiu contar como tudo aconteceu. Eu vinha só, estava indo para a loja organizar as coisas para viajar amanhã. E você cochilou? Eu passei direto, cochilei. Cansado, trabalhei muito até ontem à noite. Besteira, se esforçar para tanta coisa e não terminar em nada. No momento do acidente, o comerciante usava o cinto de segurança, o que para o corpo de bombeiros foi fundamental para que ele não sofresse nenhum trauma maior e pudesse sair do carro antes que o veículo ficasse completamente submerso. Encontrou a vítima abalada emocionalmente, mas o carro totalmente submerso já. Conversamos com ele, ele disse que cochilou no volante, acordou quando a pancada, quando o carro bateu no meio fio. Sorte que o carro não afundou totalmente, ele conseguiu sair pelo vidro do carro nadando e só isso mesmo. Ele estava sozinho dirigindo, estava indo para o trabalho. Teve muita sorte. Muita sorte.